Olá pessoal, você faz exercício, faz academia, passou 60 anos, você é obrigado de praticar esporte. Precisa fazer musculação. Todo mundo já sabe que você precisa emagrecer, precisa ter força muscular. Muitas pesquisas mostram que quanto mais músculo você tem, mais longa vida você tem, mais qualidade de vida você vai ter. E atrofia menos o seu cérebro. Então, isso é seríssimo. Você é obrigado de ter músculo no envelhecimento. Se não, você vai se ferrar. Não tem outra solução. Por isso que eu estou treinando, estou indo à academia com o personal. Ultimamente, a pesquisa mostrou que existem outras coisas no exercício. Na contração muscular, cria um hormônio, chama irisina. Como se fosse iris, irisina. Essa irisina mostra que o músculo pode funcionar como se fosse um órgão endócrino. Então, já está falando que o músculo é o número 1 do órgão endócrino do organismo. Então, o que é isso? Você melhora muito a resistência à insulina. Quando a pessoa tem síndrome metabólica, tem resistência à insulina. Você tem excesso de glicemia, excesso de gordura, e nem percebe que o seu organismo não está funcionando. Aumenta a pressão arterial, aumenta a barriga, piora a sua qualidade de vida. Essa descoberta que a irisina, quando você faz contração muscular, começa a produzir um tipo de citocina. A pessoa fala, mas a citocina não é inflamatória? Ele também provoca inflamação, também provoca desinflamação, anti-inflamação também. Tem vários tipos de citocina. Então, uma dessas, chama irisina, que funciona como um metabolismo. Controla o peso. Não é só ficar no músculo, ele vai esticular o corpo inteiro. Vai fazendo a função como um hormônio. Hormônio é exercício. Isso mesmo. O segundo, melhora a resistência à insulina. Então, melhora na verdade a sensibilidade à insulina. Então, começa a funcionar melhor, produzir menos gordura, diminuir o açúcar no seu sangue, diminuir a inflamação causada pelo açúcar. A pressão alta, a inflamação do endotélio, a dor nas juntas, isso tudo pode melhorar. O terceiro, a irisina, pode melhorar a pressão arterial, pode melhorar a função cardiovascular. Principalmente, melhora a circulação, diminui a inflamação do endotélio. Isso melhora muito a saúde do coração. A quarta função é que ele estimula a formação de osso. Então, melhora a saúde óssea. O que a gente, velho, tem problema? Começa a ter osteopenia, diminui osso. Então, isso melhora tanto o músculo quanto o osso. O quinto, ele tem a função neuroprotetor. Estimula a cognição, estimula a circulação cerebral. Então, ele também melhora essa parte cognitiva. Quando a gente envelhece, o que a gente tem medo? Alzheimer, demência... Então, essa irisina é produzida pelo exercício. Então, você vê a musculação. Agora a gente já sabe, cientificamente, por que melhora isso. A irisina ajuda a proteger os neurônios, protege atrofiar. Por ultima, essa irisina ainda é anti-inflamatória. Então, doença crônica, até câncer pode melhorar o exercício. Agora a gente já sabe por dentro, por que o exercício melhora isso, melhora o outro, melhora a qualidade de vida em geral, por causa da irisina. Então, compartilha esse vídeo com seus amigos, familiares, e assim a gente melhora o mundo, ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo.